Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para tratar de um assunto de extrema importância, extrema atualidade nas suas provas, nos seus vestibulares, nos seus exames, que é a crise política vivenciada hoje na Síria. A crise que nós temos hoje na Síria é considerada aí pela maioria dos analistas um capítulo de uma grande onda de levantes populares chamada Primavera Árabe. Então, o nosso ponto de partida é entender a Primavera Árabe para aí contextualizar a crise síria e realmente questionar se é possível inserir o movimento sírio e a questão política toda no contexto do que acontece nas outras revoltas árabes. Então, para começar, o movimento que nós chamamos de Primavera Árabe é um movimento que emergiu a partir do ano de 2010, quando uma série de levantes populares tomou as ruas em países principalmente do norte africano. Esses países de cultura árabe e de religião muçulmana se tornaram verdadeiras vitrines de movimentos para outros países árabes semelhantes principalmente no norte africano e no Oriente Médio. E a característica mais geral desta Primavera Árabe é que ela pode ser resumida a um conjunto de levantes populares contra diversos tipos de governo autoritários. Há casos em que os governos são realmente ditaduras, verdadeiramente ditaduras, mas há outros casos de levantes onde os governos não são considerados ditatoriais, são eleitos democraticamente, mas vêm tomando medidas mal vistas pela população, medidas tidas como autoritárias. O caso mais recente da Turquia, que apesar de ser incluída nessa lista, não é um país árabe e é uma democracia, mas a população hoje se insurge contra as tentativas do governo de aprovar uma agenda islamizante sobre a sociedade turca. As revoltas recentes na Turquia explodiram por conta de restrições de vendas de bebida alcoólica e até mesmo a proibição de beijos em áreas públicas da cidade. Isso foi interpretado pela população como uma ingerência excessiva do Estado sobre a vida das populações. Então, essa tônica geral aproxima países tão diferentes nesse movimento da primavera árabe. O fato de serem levantes populares contra regimes de alguma forma autoritários. E até então, a característica mais interessante, ou as características mais marcantes dessa primavera, tem sido justamente o protagonismo dos jovens. Essas manifestações são majoritariamente tomadas pelos jovens, que normalmente são os que mais vêm sentindo as crises econômicas, experimentando o desemprego e também a sensação de desesperança, a falta de perspectiva no futuro. A característica do uso das redes sociais também bastante interessante, como são regimes bastante autoritários e sujeitos à censura. A forma principal de convocar os protestos e driblar essa censura tem sido o uso dos SMS, das redes sociais, do Facebook, formas da internet que ajudam a população a burlar esse excesso de controle do Estado. E também a característica de que esses movimentos não têm lideranças clássicas. Ao contrário de movimentos como as outras primaveras, a primavera dos povos, a primavera de Praga, movimentos que tinham uma conotação em torno de organizações ou socialistas, ou trabalhistas, ou populares, esses movimentos não têm uma organização política clara, nem tampouco uma liderança evidente. Tudo começou na Tunísia, quando um jovem camelô, ao ser apreendido, ter a sua mercadoria apreendida pela polícia, decidiu se matar em praça pública, se ateando fogo, e molou-se, pôs-se fogo no próprio corpo, e isso detonou uma rebelião quase que espontânea. Hoje nós nem temos clara a figura desse jovem, nem o nome dele, ele não se tornou um mártir, ele se torna apenas uma referência simbólica a todo esse movimento de tomada do espaço público pela população revoltada. Esses levantes são muito extensos, e como tem uma projeção muito grande na mídia global, vão chegar no mundo inteiro. Alguns relacionam, inclusive, acontecimentos como o que nós tivemos nas usinas hidroelétricas brasileiras, que estão em construção, onde grandes greves destruíram o parque de construção, a esse movimento, as imagens desse movimento da Primavera Árabe. Quer dizer, a visão de uma rebelião popular em outros países teria influenciado, inclusive, em movimentos brasileiros. Mesmo como esse movimento que nós tivemos aí no final de junho, essa súbita tomada da população brasileira, as ruas. Só que, quando se trata da Síria, a situação é um pouco diferente. Inicialmente, se enquadrava a Síria numa mesma dinâmica semelhante a dos países norte-africanos, onde a população vai às ruas, derruba o governo e empurra a sociedade para uma democracia. Ou, pelo menos, é isso que se acreditava no início. Porque, cada dia mais, as rebeliões da Primavera começam a tomar rumos que não necessariamente são a democracia. Haja visto o que acontece no Egito, onde as eleições são convocadas, o presidente é eleito, ou a população vai às ruas contra o novo presidente e os militares derrubam o presidente e dão um golpe. Então, nós não temos mais certeza de que a Primavera Árabe vai conduzir a democracia. Pode ser que esses levantes conduzam a outro ciclo de autoritarismo. E o caso sírio é bastante exemplar, bastante patente, dessa tendência confusa e contraditória dos levantes do mundo árabe e do mundo muçulmano em geral. No caso da Síria, o que parecia ser um levante de uma população oprimida contra uma ditadura opressora, vem cada dia mais se mostrando uma guerra de contornos étnicos e culturais distintos. Na verdade, nós devemos entender que o território sírio é uma espécie de mosaico étnico criado pelo imperialismo europeu no contexto do pós-Primeira Guerra. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Europa, principalmente ingleses e franceses, projetaram sua influência sobre o Oriente Médio e dividiram áreas do Oriente Médio como suas áreas de influência. Isso gerou um fenômeno semelhante ao que acontece na África, fronteiras artificiais que contemplam uma diversidade muito grande de etnias, culturas, religiões ou povos. E isso vai se tornar o motor, então, de inúmeros conflitos. O que acontece hoje na Síria é que nós temos um levante de parte da população, e não de toda a população, contra a ditadura de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é o ditador filho de um antigo ditador chamado Hafez al-Assad, que é um preposto dos russos no contexto da Guerra Fria aqui no Oriente Médio, e ele pertence a um dos segmentos do islamismo. Todos conhecem os dois mais famosos, sunismo e xiismo. Ele pertence ao chamado ramo alawita do islamismo. E é aliado dos xiitas, drusos e, principalmente, dos cristãos, que são também um grupo presente na cultura e na religião síria. Do outro lado, contrário ao Bashar al-Assad, há inúmeros grupos armados. Vários deles são ligados ao sunismo ou a outros movimentos políticos. Alguns, inclusive, com ligação à rede al-Qaeda, chamados jihadistas. E, no primeiro momento, então, parecia uma rebelião do povo contra a ditadura. Mas, cada dia, fica mais claro que o que acontece aqui na Síria é uma luta entre facções religiosas que não se entendem, já que a facção de Bashar al-Assad tende a privilegiar os seus aliados xiitas e alawitas e os sunitas se veem, então, marginalizados. A comunidade internacional tem tido uma posição bastante ambígua e cautelosa em relação ao conflito. Os americanos e os europeus pressionam para que seja tomada uma solução semelhante à da Líbia, onde a comunidade internacional aprovou e apoiou a ação dos grupos armados para derrubar os governos ditatoriais. Só que, alguns fatos recentes vêm mostrando que esses grupos armados também podem ser perigosos. Recentemente, uma cena que, inclusive, acaba por chocar o mundo, é um líder de um grupo armado que toma o controle de um grupo de prisioneiros do regime Bashar al-Assad e o líder ordena que um dos prisioneiros seja morto, ele arranca o coração do prisioneiro e dá uma mordida no coração do prisioneiro ao vivo, na câmera. Isso leva, então, a uma comoção internacional, um repúdio internacional e a percepção de que talvez esses grupos que estejam tentando poder não sejam, em nenhuma medida, melhores ou mais justos ou talvez mais humanitários do que a atual ditadura. Então, hoje, todo um impasse entre apoiar ou não os grupos rebeldes ou apoiar ou não o governo do Bashar al-Assad para tentar solucionar essa crise que já deixou até agora mais de 30 mil mortos contando todos os lados. O Brasil foi muito criticado, muitos dizem que o Brasil faz vista grossa e adota uma política que beneficia o Bashar al-Assad, mas o Brasil alega justamente essa incerteza como uma motivação para não tomar nenhum tipo de atitude, para não correr o risco de eventualmente fortalecer algum dos grupos e estar apoiando uma alternativa que, ao contrário de levar à democracia, possa gerar um regime ainda mais autoritário. Por aí se mede, então, como é delicada a política de intervenção entre os países, como nem sempre os levantes populares conduzem necessariamente à democracia. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado.